Oi amiga, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é especial, menina, eu tenho que te falar que é especial porque hoje é mais um Testando Lançamentos e a marca de hoje é Fenty Beauty então comprei aqui vários produtinhos, desde uma preparação de pele tem produtos de olhos também pra gente testar e conhecer essa marca, eu vou te falar, tô ansiosa, viu? Tô ansiosa pra conhecer o pó, o contorno, ai o blush então, nem se fala mas lembrando que eu vou ativar aqui o meu lado crítico pra analisar o comportamento de cada produto na minha pele, hein? porque esse vídeo tem que ser útil pra você aí, menina, que tá louca por um produtinho específico, tá juntando o seu dinheirinho e não quer, né, desperdiçar dinheiro, tem que valer a pena então eu vou te pedir pra você já deixar o seu like aqui no início do vídeo porque ajuda demais o meu trabalho amiga, esse vídeo tem que ser muito bem monetizado, socorro! tá, então vou te pedir pra você deixar o seu like aqui pra ajudar o meu trabalho e também pra deixar o seu primeiro comentário já aqui no vídeo me dizendo quais são os produtinhos de Fenty Beauty que você mais tem interesse, mais tem curiosidade em conhecer, tá bom? já deixa seu primeiro comentário aqui, enquanto passa a vinheta e aí durante o vídeo você deixa seu segundo, seu terceiro pra ajudar o trabalho da amiga, tá bom? então é isso, bora pro vídeo conhecer os produtinhos de Fenty Beauty by Rihanna meu Deus do céu, mais de mil reais em produtos, menina louca eu comprei todos na Sephora física, tá? eu confesso que eu rodei algumas Sephorras procurando produtos em específico que eu queria conhecer, amiga como por exemplo, vou deixar a fotinha aqui pra você o contorno em creme, que olha, é um dos produtos que eu mais gostaria de testar, amiga mas assim, esgotar, não sei se é esgotar, na verdade acho que é um mito que eles vieram pra cá porque no site nunca disponibilizou, só estava disponível a cor mais clara, super acinzentada um amber e o tom mais escuro que é super escuro as cores intermediárias nunca ficaram disponíveis no site e também não estavam disponíveis nas lojas físicas então acho que não veio, sabe? o que mais? A canetinha delineadora aí fica pra uma próxima vez, a gente testa junto, tá? então é isso, bora pra aplicação, começando pela preparação de pele e o que são as embalagens desses produtos, amiga? eu vou deixar uma imagem aí, mostrando todos pra vocês mas assim, é uma coisa muito bonita de ver porque todos são diferentes, tá vendo? mas segue esse mesmo design, conversam entre si é como se fosse uma arte, um grafite, sabe? de rua, muito bonita são diferentes, mas seguem essa mesma linha de design, tá vendo? começaremos pelo primer esse aqui é o Instant Retouch Primer essa é a embalagem dele, mais clarinha, tá vendo? ele promete ser, ó, soft matte as embalagens, amigas, são poderosas, assim é tudo muito poderoso, ó você vai abrindo aqui, ele tem meio que um forro de embalagem, tá vendo? é todo especial, amiga, é todo especial isso aqui é vidro, tá? tem que tomar muito cuidado e ela nessa embalagem fosca, nude lindíssima, e olha, eu tenho que falar que ela se inspirou na Mari Maria, amiga um primer indicado pra todos os tipos de pele que retira oleosidade, disfarça os poros e suaviza a pele pra uma melhor aplicação e duração da base com efeito de retoque instantâneo esse primer oil free suaviza a aparência dos poros iguala o tom e a textura da pele e absorve o brilho de forma instantânea sem deixar a pele com sensação seca ou pastosa bom, então vamos lá para a aplicação parece que tem cheiro, hein? parece mais um creminho, ó eu tenho até a sensação de um produto hidratante, sabe? mas vamos lá novamente, amiga sem a minha preparação de pele pré-make, né? só hidratei o rosto após sair do banho mesmo ele tem essa textura mais cremosinha que eu falei me lembrar um hidratante porém, quando você vai espalhando ele já vai ficando mais sequinho, sabe? é um zoom, né, menino? por que a gente tá tão longe assim? ele não fica com aquela sensação hidratante mesmo, não ai, que delícia nossa, que cheirinho amiga, eu tenho que te falar que cheirinho cheirinho de baunilha é, ele dá um disfarce assim nos poros mas não é algo tipo pá como por exemplo o BT Blur, sabe? matificou um pouquinho a pele você consegue ver a diferença aí? esse lado tá um pouquinho mais mate mesmo do que esse ele meio que só nivela os poros, sabe? ele não tapa os poros o que eu tô vendo aqui ele meio que só nivela como se estivesse preparando essa área mesmo pra receber a base exatamente isso vou ficar com ele de um ladinho só mesmo aplicado pra gente comparar e agora é a hora da base essa daqui é a embalagem você viu a diferença? a do primer ela é mais clarinha, ó mas segue o mesmo design você consegue ver que meio que inverte as cores? bem, bem bonita a minha é no tonzinho 210 e vamos lá ao que essa soft matte longwear foundation promete mas eu tenho que te falar que aqui as primeiras impressões dessa base eu já usei algumas outras vezes já tenho opinião formada mas vai sair todas essas informações na resenha, tá? aqui eu vou evitar falar muito dela a gente só vai usar pra complementar a maquiagem, né? e pra você ver o acabamento mas se inscreve nesse canal pra você não perder a resenha, tá? uma base matte suave de longa duração com cobertura média a alta que possibilita construir camadas em uma variedade sem limites de 50 tonalidades essa base leve como o ar e de longa duração confere à pele um acabamento sem brilho super suave e que disfarça a aparência dos poros vamos à aplicação então dá uma agitadinha nela aqui porque eu sei que ela é uma base bem fluida gente, essa ideia fica perfeita pra mim, tá? ela escorre você pode ver que é uma base fluida e realmente de textura leve, tá? a textura dela é muito leve pra cobertura que ela entrega sou suspeita, eu adoro mas vamos lá a esponjinha da Nina úmida aqui porque ela também está sendo testada vamos lá então, amiga olha só, metade do rosto com uma camada da base Fenty Beauty aplicada o que você está achando? o que eu posso te dizer aqui ela é uma base bem sequinha, tá? ela promete ser uma base mate e ela é uma base mate porém eu juro que quando eu comprei ela eu fiquei morrendo de medo gente, mas tem muita gente falando que essa base é muito seca e eu fujo disso eu não gosto de bases que sejam muito mate mates do Ricardo mas amiga, ela promete ser um soft mate e pra mim ela é exatamente isso um soft mate e aí vamos pro zoom agora pra você ver metade do rosto com uma camada da base e metade sem a cobertura dela eu acho bem bonita ela realmente uniformiza ela tem uma cobertura média como eu falei pra você e como ela mesma promete, né? eu vejo pele por baixo a minha pele essa minha pintinha eu consigo ver ela meio que uniformiza as minhas manchas e eu consigo ver pele a olheira ela não dá muita conta, né? realmente eu preciso reforçar a cobertura nessa área mas olha a uniformização dela é muito bonita ó, uma pausa enquanto ela ainda tá molhadinha a gente consegue ver que ela oxida bastante, né? olha a diferença do produto molhado pro produto seco, amiga então quando for comprar não sei como que está, né? a questão dos testers mas estuda assista algumas resenhas pra você não errar no tom porque ela realmente é uma base que oxida bastante, tá vendo? bem clarinha aqui se eu fosse me basear nesse tom eu ia achar ela clara mas aí, ó depois de seco olha como iguala tá vendo? então só ficar atenta nisso pronto! vamos ao zoom base aplicada no rosto inteiro e aí o que você consegue ver de diferença aqui? menina eu de cara que já enxergo diferença no vício da pele esse lado que estamos sem primer está com muito mais vício do que o lado que a gente usou o primer olha esse lado como tem mais vício conseguiu perceber? então vamos dar continuidade agora hora do corretivo eu peguei o meu ó essa é a embalagenzinha dele tá vendo mesmo a apresentação é um corretivo que vem 8ml, amiga bem pequeno olha o tamanho desse corretivo bem pequenininho um corretivo líquido cremoso de longa duração e que não acumula nas linhas de expressão com cobertura média alta e leve como o ar com fórmula resistente ao suor efeito mate suave com uma cobertura alta é ideal pra todos os tipos de pele então vamos lá olha resistente ao suor menina são boas as promessas né e aí o que acontece peguei na corzinha 190 talvez tenha feito caca talvez tenha feito caca por quê? é indicado você pegar a mesma cor se você pegou 210 de base pega 210 de corretivo menina porque ele já é mais clarinho por ser o corretivo entende? é o que a marca mesmo indica as vendedoras indicam só que eu fui teimosa e falei não quero levar o mais claro tô achando esse daqui muito escuro ao invés de pegar pelo menos o 200 né que tinha descido um tom só achei ele o que? muito rosado falei não vou no 190 abaixei dois tons talvez fique muito branco acinzente minhas olheiras talvez isso que aconteça amiga mas já comprei né vamos aos testes ele é um aplicador comum é um pouco mais chato né que os tradicionais e eu gosto dele tá inclusive esse aplicador aqui palavras da equipe né da marca mesmo você pode usar ele assim ó pra uma cobertura mais leve fazendo bolinhas viu ou ele deitadinho assim pra você conseguir distribuir mais produto e ter uma cobertura mais alta entende? estou achando ele até que cremoso amiga não é um corretivo mais fininho não tá ele é um corretivo mais cremosinho mesmo e aí vou começar a esfumar aqui olha como esfuma facinho tá vendo? algumas batidinhas ó já foi olha a cobertura o que que você tá achando? ó ele é bem grossinho mesmo deixa eu ver se ele tá me lembrando um corretivo putz o da boca rosa nossa ele tá me lembrando o da boca rosa no que? ele tem um sensorial mais peguentinho como se tivesse um grudentinho sabe? e eu não gosto disso no corretivo da boca rosa juro que é uma das coisas que me faz não gostar uma das tá? que me faz não gostar do corretivo da boca rosa cobriu e iluminou acertei na cor minha tá vendo? você deixa o meu instinto de blogueira de maquiagem agir você deixa ele trabalhar olha a diferença de tonalidade produto molhado pra ele quase sequinho você tá vendo? acho que não oxida tanto quanto a base não hein? eu acho até que esse corretivo aqui posso tá falando bobeira né? mas é a primeira vez que eu tô usando amiga primeiras impressões que esse corretivo aqui é aquele que eu posso aplicar deixar ele agir um pouquinho pigmentar um pouquinho na pele e depois vir esfumando não sei vou ver isso conforme eu for usando mais vezes menina do céu eu não acredito que eu amei esse corretivo eu não acredito que eu amei esse corretivo olha essa cobertura socorro esse corretivo olha se eu já amo a base eu tô falando demais tá dando muito spoiler da base mas com esse corretivo veja a hora de usar ele com outros produtos e agora vamos pra um dos produtos que eu mais assim sabe aquele produto que você cria expectativa nível master é esse pó aqui menina isso que está acontecendo entre mim e esse pó olha isso daqui não olha isso daqui vou até chegar mais pertinho pra você ver o investimento amiga pelo menos em embalagem você não se decepciona porque olha a joia que é esse pó e ainda vem aqui ó a divisãozinha na embalagem que tem esse dosadorzinho aqui ó Fenty Beauty olha o mimo este daqui é o pó olha o tamanho dessa embalagem isso é uma joia menina eu não vejo a hora de colocar esse post em cima da minha penteadeira eu peguei na corzinha Butter é um acrílico tá e ele vem 28 gramas é pó para um caramba o problema é que ficam as digitais todas né ó e aí vem já com o dosador aí você tira o papelzinho aqui enfim vamos ver as promessas desse pó porque eu vou te falar não é pouca coisa que ele promete não menina por isso que eu estou assim louca ansiosíssima para testar ele um pó de fixação super fino leve e solto em cinco cores para incrementar e prolongar a maquiagem com efeito de filtro pronto para fotos você presta atenção nisso amiga efeito de filtro pronto esse pó solto e sedoso duro o dia inteiro disfarçando a aparência dos poros das linhas de expressão e das imperfeições para proporcionar um efeito de filtro super suave você viu as promessas desse pó menina ele promete disfarçar os poros o que? o efeito de filtro então o que a gente espera? a gente espera muito enfim o que eu faço? jogo um pouquinho de pó aqui menina eu estou até com dó de fazer isso já essa embalagem socorro mas enfim jogar um pouquinho do pó aqui vou vir com a esponjinha ó fazer um baking nossa mesmo cheirinho de baunilha nossa que delícia esse cheiro juro pra você nossa é um cheiro de doce e aí baking feito aqui ele é um pó fino porém eu achei que ele seria mais fino ainda pelo que ele descreve ali né eu esperava ele ser mais fino ainda mas também assim está na medida não sei mas é meio difícil julgar agora né menina vamos ver depois vou deixar ele agir um tempinho aqui enquanto eu preenche minha sobrancelha e a gente dá continuidade tá aqui também tem produtinhos de óculos amiga eu juro que eu estou assustada não eu tenho que chegar perto pra te mostrar isso olha isso aqui olha o que esse pó fez primeiro primeiro que eu não consigo tirar a marcação ó você está vendo não sai a marcação de onde eu apliquei de onde eu fiz o baking né segundo onde ele ficou agindo aqui olha isso eu não sei meio que ele tirou o corretivo o que que aconteceu aqui e não sai a marcação ó olha isso aqui ó vou passar passar o pincel aqui ó olha que acabamento horroroso voltou toda a olheira o corretivo estava perfeito a cobertura estava perfeita minha pele está aparecendo o tanto que evidenciou minhas linhas não isso daqui olha isso daqui o tanto que evidenciou minhas linhas minha pele está aparecendo a pele do deserto do saara de tão seca amiga eu estou com vontade de chorar juro pra você eu estou com vontade de chorar me segurando pra não chorar está muito muito feia muito 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 feia a minha pele depois que eu passei esse pó olha isso daqui vou pegar aqui meu pó compacto pra ver se eu consigo disfarçar isso aqui não não consigo não consigo pior que não dá nem pra terminar essa pele olha o que aconteceu eu vou tirar eu vou tirar tudo isso daqui e não vou passar o pó vou ter que tirar porque como que continua com a pele assim gente não não eu até peguei a câmera do celular aqui pra te mostrar de perto o que que aconteceu nessa pele olha isso aqui como esse pó craquelou tudo olha isso daqui menina olha eu estou querendo chorar juro 200 reais eu estou eu estou eu estou eu estou E olha só. Olha, cá estamos novamente com essa pele perfeitamente coberta, amiga. O que é essa pele? Essa base com esse corretivo, realmente, sem palavras. E vocês viram, né, que eu tirei tudo, comecei novamente toda uma preparação de pele. Porém, eu fiz aqui a hidratação pré-make, tá? Então, fui lá, tirei toda a maquiagem, hidratei meu rosto com o meu Hydro Boost, como de costume. Inclusive, como eu tinha feito antes, no início desse vídeo. Porém, quando chegou aqui, fiz minha hidratação pré-make com o meu sérum da Mike, esse daqui é o Honey. Super hidratante, principalmente na área dos olhos. Porque eu pensei, não fiz a hidratação pré-make. Base mate, corretivo mate, embora eu ache ele meio hidratante, né? Corretivo mate e pó super mate, deu ruim, craquelou. E eu me recuso, amiga, eu me recuso a aceitar que eu não vou conseguir usar esse pó. Eu me recuso. Desse lado, por cima da hidratação, né, apliquei o primer, desse lado não. Pra gente continuar naquele mesmo esquema, vendo a diferença. Enfim, vou fazer o quê? Vou tentar selar de novo com esse pó, amiga. Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Não vou fazer baking. Vou vir com um pincelzinho mesmo e aplicar bem pouquinho nessa região, só pra selar. Pra ver se eu consigo ter o acabamento bom com ele, sabe? Então vamos lá, vou tirar aqui o excesso do corretivo. Que, embora eu tenha amado a cobertura dele, eu acho, sim, que ele fica acumulando bastante aqui nas linhas. Ó, então dei as batidinhas aqui. Vamos pro pó. Se der ruim, a gente tira de novo. E aí eu selo com outro pó. Porque a ideia era usar meu pózinho predileto, né, o de Bruna Malheiros. Mas, como eu me recuso a aceitar que não deu bom com esse pó, vou tentar mais uma vez. Então, ó, o pincelzinho. Vou pegar pouco pó. E o medo. Nossa, não tá passando nem vento. Pouquinho, sem excesso. E aí? Tremendo. Socorro. Bigodinho chinês. Menina, eu tô vindo assim, ó, com um pouquinho do pouquinho. Ai, socorro. Mais um. Será que deu certo? Acho que deu. Acho que deu. Menina! E aí, o que você tá vendo? Ó, matificou. Tá vendo? O acabamento aqui tá bonito. Tô vendo como já tá com bem menos brilho que esse lado. Meu Deus, que deu certo. Socorro, menina. Acho que deu certo. Ai, tô até nervosa já. Deixa eu tirar aqui a marcação do outro lado. Quando eu falo pra você, bicha, que hidratação. Faz toda a diferença numa maquiagem. Você não acredita. Tá vendo só? Pagando pra ver, hein? Esse lado foi mais empolgado. Apliquei um pouquinho mais, hein? A ex não se empolga. E aí, selei toda a pele agora. Um zoom da verdade pra gente ver o acabamento. E estamos assim. Aqui eu acho que ainda deu uma... Ressecadinha, sabe? Talvez tenha sido onde eu apliquei menos hidratante. Mas olha só. Você tá vendo que a pele fica super lisa? Realmente aquele efeito de disfarçar um pouco. Dá um disfarce óptico. Muito bom. Muito bonito, amiga. Então o segredo desse pó é... Pele hidratada. Pelo amor de Deus. Não faça como eu de não dividir sem hidratação. Porque tu só vai desperdiçar tua base e corretivo. Enfim. Ai, amiga, eu já tô até mais leve, sabe? Nossa Senhora. O susto passou. E é incrível mesmo o efeito de blur que esse pó deixa no rosto também. Mas a gente vai falando mais, tá? Agora vamos pro contorno. Queria muito o contorno em creme, né? Mas é aquilo que eu te falei esgotado, ó. A embalagem super especial também. Olha... Não. Não, não, não. Uma pausa pra essa embalagem. A minha cor é a Coconut. Mina, é um espelho isso daqui. É um espelho, ó. Se eu colocar na direção da câmera, reflete vocês, tá vendo? Todos vem com a proteção. E olha essa embalagem. Menina do céu. É de uma elegância. Olha... Vou te falar. O preço pela embalagem já tá assim surreal. E o espelho é um espelho maravilhoso, sabe? De muita qualidade. É, não esfarela nadinha na embalagem, tá? Mas vem bastante produto no pincel, ó. Ó, já pigmentou. É disso que eu estou falando, amiga. Olha. Olha que tom lindo. Amei. Sabia que eu ia gostar desse daqui. E esse contorno. Menina, eu amei. Ele se funde muito bem na pele, sabe? O tom também. Achei perfeito. Agora vamos pro produto mais importante desse vídeo, que é o quê? Blush. O que eu comprei como blush? A linha tem aqueles cream, né? Que são os cremosos. Mas quando eu vi esse iluminador aqui, ó. É daquela linha Kilowatt, né? Olha isso daqui. Menina, no tom Ruby Riches. Olha isso. Não. Sintam o poder deste produto. Ah, menina do céu. É um tom lindíssimo. Ele é um malva, né? É uma cereja. Não sei. Tem uma cintilância. Você consegue ver? Parece ser o blush perfeito. Vamos ir com calma, né? Tirando o excesso. Aí ele é pigmentado, tá vendo? No toquinho, já pigmenta. Bem, bem bonito o brilho dele. Nem preciso falar, né? Que estou satisfeitíssima com mais um produto. Nossa, ele deixa esse tom bem queimadinho, né? Um queimadinho com um viço muito bonito. Vamos agora para... Pera, eu vou passar uma bruma antes. Porque você já imagina o que vem por aí, né, meu amor? Iluminador. Vou usar essa minha bruma da Nath Capelo. Eu comprei esse kitzinho aqui que vem o iluminador, né? O Diamond Bomb com o Gloss Bomb. Porque compensava mais, né? Até porque... Aquilo que eu falei, amiga, conhecendo o produto ainda, eu fico meio receosa. E aí vem nessa caixinha super fofa também. E o que eu achei mais bonito é que é essa embalagem de dentro, amiga. Chegar mais perto para você ver. É de veludo. Veludo. É muito chique. É muito chique. Olha só. E aí vem esses dois produtinhos da linha Bomb. Vem o Best Seller, né? Essa cor Fussy do Gloss. E aqui um iluminador mini. How many cards? How many cards? Gente, de digital aqui, né? E a mesma apresentação de embalagem. Olha isso. Lindíssimo. Prateado, espelhado. Eu vou ler aqui para você a descrição dele, que é bastante curiosa. O Diamond Bomb tem uma fórmula em 3D que deixará seu rosto e seu corpo cobertos de cristais. Sua fórmula única, composta por uma mistura de pó com gel, é agradável ao toque, adere na pele e cria um acabamento brilhante para todos os tons de pele. Além disso, sua embalagem parece uma joia e você nunca mais vai querer largá-la. O iluminador Diamond Bomb foi inspirado no vestido cheio de cristais que Rihanna usou no CFDA Awards de 2014. Então, o que a gente consegue entender é que ele realmente vai lembrar cristais, né? Então, é um iluminador com partículas de brilho muito soltas. Ele promete não ter fundo, não ter cor, né? Então, o que vai aparecer mesmo serão só os brilhos. Bem molinho, bem macio a textura. E olha só. Você consegue entender? Ele não tem cor, ó. É transparente. O que eu vou aplicar com o dedinho mesmo? Para a gente ver qual é que é. Vamos ao zoom e vá lá. Realmente ficam as partículas de brilho. Mas você consegue ver que parece que ele é meio molhado. Acho que essa textura gel e pó mesmo junta, sabe? Dá esse efeito de, ó, suada. Me diz o que você está achando desse iluminador. Eu ainda estou meio... Nossa, mas meu Deus, tirando o zoom. Olha o efeito dele. Realmente parece molhado, né? Agora eu vou aplicar com o pincel para a gente ver qual é que é. Ó, vou pegar então com o pincel. Esse daqui é da Mariana Ságe. Não é o meu predileto. Mas só para a gente ver como ele aplica. Ah, aplica super bem também. Eu acho que com o pincel ele mostra mais as partículas soltas do que com o dedo. Acho que eu gosto mais com o pincel. E agora o rosto todo iluminado. Vamos para os olhos. Eu comprei também uma paletinha. Comprei a For, né? Que é a Rosé. É uma paleta em tons mais rosados. Essa daqui é super compacta, amiga. Bem pequenininha, ó. Põe o tamanho da palma na minha mão. E aí ela tem seis tonzinhos de sombras também super compacta, tá? Mas é uma paleta pesada. O material continua na mesma pegada. Super trabalhada. A embalagem riquíssima, amiga. Vem também um espelho, ó. Na paleta todinha. Um espelho muito bom, por sinal. E esses são os tons dela, ó. Ela é toda mais rosada, tá vendo? Ela tem um tom que é meio glitter, né? Parece ser um glitter prensado. Já tô com o corretivo aqui. Vou só tirar a marcação. Então vou começar com esse tonzinho de marrom aqui do meio. É um marrom bem rosado, né, amiga? Vou aplicar aqui. Vou tentar fazer esse olho mais amendoado. E aí fiz o primeiro esfumado. Olha só, ó. Bonito. E aí dentro desse marronzinho, eu vou vir com o rosa mais forte, né, amiga? Dá pra ver se constrói com a amada, se ela vai pigmentar. E aí esfumado nos dois olhos, pronto. O que eu vou fazer? Vou vir com essa sombra que parece glitter. E aí vou tacar aqui em cima. Ó. Nossa! Muito bonita. Olha esse brilho. Menina, brilha muito. Olha isso. Um tantinho que eu coloquei no dedo. Brilha demais. Mas sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou parar aqui. Porque eu quero conhecer essa daqui mais rosinha bebê, tá vendo? Ó, vem bastante no pincel. Vou aplicar ela aqui no início. Quero ver se ela vai pigmentar. Se vai deixar a rosinha clarinha mesmo. Ó, pigmentou. Nossa, ficou bonita. Gostei. Gostei. Que sombrinha bonita essa rolinha clara. Vou subir ele até lá em cima. Vai ficar mais esfumado, tá vendo? Ó, mas esfarelou bastante aqui, você viu? Vou vir com o iluminador. Com o dedo vai melhor. Ah! Com o dedo, né, querida? Com o dedo. Olha, esse look completo então, menina. Colei cílios postiços. E aí, no esfumadinho aqui de baixo, esfumado inferior, eu fiz com a sombra rosa normal. E aqui no início eu apliquei a sombra com glitter, essa brilhante maravilhosa. E olha só. O efeito ficou lindíssima, hein? Essa pele. Tô amando. Enfim, fiz meu contorno labial aqui. E agora vamos pra aplicação do Gloss Fussy, né? O bombe também. Nossa, que cheirinho. Hum, incrível. Olha, ele é um gloss mais grosso, tá? Não é dos mais fininhos, não. Ficador bem gordinho, então super facilita. E aí, o que você achou? Vamos ao zoom. E gloss lindo. Ó, não fica pegando, tá vendo? Muito bonito. É, o gostinho... O gostinho é bom, não é gostinho ruim, não. Como eu tenho alguns vídeos pra gravar agora, eu vou usar esse look aqui. Mas vou deixar um take passando. Que assim que eu terminar de fazer os vídeos de agora, eu já aplico ele pra você ver. E a gente conversa um pouquinho sobre espalhabilidade dele também, tá? Meu amor, um take do futuro aqui, final da tarde. Eu comecei a gravar esse vídeo, era por volta de 10 horas da manhã com você. Agora são 6h28 da tarde, ó. Temos uma pele intacta aqui, hein? Mas confesso que onde eu apliquei pó com um pouco mais de excesso não tá bonito. Eu quase não tenho mais na boca, né? Comi, bebi. Mas enfim, vamos lá. Hora de aplicar esse batom aqui, Wonder Drag. É assim que se chama, lindíssimo. Seguinte, vamos aqui então, a colinha, algumas informações do produto. Um batom líquido leve e de longa duração com acabamento mate suave. Com o aplicador preciso e de alta definição, sua fórmula leve, confortável e mate suave permanece intacta e macia o dia inteiro. Então vamos lá. O aplicador também promete ser inovador, né? E ele é mesmo, ó. Ele é em formato de bolinha. Consegue ver, amigo? Umas bolinhas que eu até vi umas gringas fazendo assim, ó. É, saiu qualquer coisa menos bolinha, né? Mas eu vi várias gringas fazendo gracinha assim com ele no Instagram. Só que essas gotinhas aqui eu já consegui perceber que ele é bem líquido, ó. A gotinha foi escorrendo, tá vendo? Então talvez... Ó, eu vou aplicar sem contorno. Vocês sabem que eu sou péssima pra aplicar batom sem contorno. Mas pra esse tipo de batom em específico, aí que eu não abro mão do contorno mesmo, tá? Porque ele meio que segura, evita do batom ficar escorrendo. Mas vamos lá. Olha essa cor. Menina, apliquei, hein? Eu sei que tá bem torto, né? Bem sem acabamento. Mas é o máximo que eu consigo fazer sem contorno. E realmente é um batom muito fino. É assim, extremamente fino e extremamente confortável no lábio. Não precisa de muito. Ele espalha muito bem. É uma textura muito gostosa de batom, tá? O aplicador eu acho que facilitou principalmente aqui, ó. No cantinho do lábio inferior. Por ser redondinho, vai certinho o contorno. Só a parte de cima que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu acho que é questão de costume, né amiga? É um aplicador diferente. Realmente não fica aquele mate super seco. Tá bem bonito no lábio. Não é a textura mais fina que eu já usei. Quem assistiu aqui o vídeo do usando os batons... Os produtos da linha Nina Secrets. Vai lembrar que eu disse que a textura dos batons da Nina é a textura de batom líquido mais fina que eu já usei na vida. E minha opinião não muda, tá? Os da Nina são mais finos do que esse daqui. Porém, esse daqui é muito confortável. E lindo. Tem um acabamento lindo, né? Então, menina, o que você achou desse look? Olha, eu tenho que te falar que eu estou me achando assim pele de rica, de princesa, sabe? Mas vamos lá fazer aquela nossa classificação de prediletes. Em primeiro lugar, amiga, eu não posso deixar de falar dos produtos de pele, base e corretivo. Vocês viram aí que realmente gostei muito da combinação dos dois. A base eu já conhecia. Eu classifico, sim, como minha base predileta. E ela com o corretivo. O corretivo tem uma textura incrível. Uma cobertura incrível. A cor dele eu achei realmente que ficou assim, muito bonita. Então, a junção dos dois produtos não teria como eu não classificar como primeiro lugar. Porque eu realmente me apaixonei. Embora o corretivo dê uma acumulada, né? Porque como eu comentei com você, ele tem aquela pegada mais hidratante, sabe? Ele não é tão seco como, por exemplo, tão mate, né? Como, por exemplo, a base. Mas eu classifico os dois como o top 1 dessa lista, tá bom? E agora, o segundo produtinho da lista. Eu tenho que te falar, amiga, que eu estou muito em dúvida entre esses dois produtos aqui. O blush e o contorno. Não, porque olha isso daqui. A embalagem dos dois, assim, não tem o que falar. É uma joia de verdade. E assim, o contorno eu não dava muito pra ele. Juro pra você. Foi um produto que eu falei, ah, tá bonito e tal. Mas como eu comentei com você, eu estava com muito mais vontade de testar o em creme, né? Porque eu adoro, sou a louca do contorno em creme. Falei, ah, vou levar esse aqui, a cor é bonita e tal. Não dava muito, mas o que é esse contorno? A cor dele é muito bonita. Fica natural, mas o que eu mais gostei é que ele se funde na pele, sabe? Não fica marcação de contorno. É realmente um produto que me surpreendeu. Eu achei ele incrível. Mas como eu sou a louca do blush, né, amiga? Esse blush aqui, olha, eu acho que vai ser difícil eu abrir minha penteadeira a partir de hoje e não querer pegar ele pra eu fazer minha maquiagem do dia, sabe? Porque realmente é um produto que eu amei. Ele é um iluminador, né, ele é daquela linha Kilo Watch, mas eu super amei ele como blush. Enfim, não tem regra, né? Produto é assim mesmo, você adapta ele e usa da forma que você preferir. Então se você tá pensando, amiguinho, investir nesses produtos, vai, só vai. O próximo produtinho da lista, eu vou ficar com essa duplinha aqui, bombe, tá? Primeiro, com certeza, será o gloss, porque eu achei ele muito lindo. Olha isso, ele não perde o brilho dele. Você vai falando, ele tem uma textura grossa, não é ralinho. Você vai falando, ele, sabe, não vai pegando. E eu acho que essa textura mais grossinha dele ajuda a dar um volume a mais no lábio, sabe? Gloss geralmente já dá esse efeito, mas esse aqui, amiga, ele é diferente. Ele tem um diferencial, juro pra você. E logo em seguida, o iluminador, tá? Eu gostei bastante dele, é aquilo que eu te falei. Ele é um iluminador diferente. Não usaria ele no meu dia a dia, eu tenho que te falar isso. Por quê? Eu acho que ele fica muito bonito nessa região, mas, por exemplo, eu usei ele aqui pra fazer essa iluminação e eu já não curti muito. Eu acho que pra fazer essa iluminação mesmo, eu prefiro um iluminador que dê aquele efeito mais viçoso, mais glow, do que partículas de glitter, tá? Então, provavelmente eu use ele por cima de algum iluminador, somente nessas áreas aqui das maçãs. E aqui, muito provavelmente, eu use um outro iluminador que eu já tenho. Eu achei ele um produto incrível também. Não sei se eu compraria o grande, tá? Fica aí o questionamento. Você compraria? Você ficaria com o Mini? Agora, eu fico com a paleta, tá? Por quê? É uma paleta de embalagem incrível, super compacta. Isso daqui se leva pra tudo quanto é canto, amiga. Olha esse espelho. Realmente tem muita qualidade em embalagem e também nas sombras, tá? Vocês viram que ela super pigmenta. Essa sombra que brilha aqui, ela faz essa paleta. Assim, sem discussão. Ela tem essa mesma pegada desse iluminador Diamond, sabe? As partículas, parece um gel de sombra. Realmente muito, muito bonita. Essa sombra opaca aqui, super bonita. Também achei ela incrível. Não ficou apagada. Então, assim, é uma paletinha que eu adorei, tá? Eu acho que super vale a pena o preço dela. R$159,00, porque é uma paleta muito boa. Primer, eu gostei dele. Mas o que que acontece? Ele é um primer matificante, né? Soft matte. Então, eu gosto da aplicação dele, do sensorial dele, assim que eu aplico. Porém, quando a pele vai absorvendo, ele já vai dando aquela sugadinha, sabe? Eu acho que se eu tivesse comprado o hidratante, eu ia estar mais feliz. Juro pra você. Porque eu gosto dessa coisa mais hidratante. Eu gosto de sentir minha pele mais hidratada. Principalmente produtos que tem ácido hialurônico, que deixam aquele peguinha, sabe? Eu me sinto melhor assim. Então, eu acho que se eu tivesse comprado o hidratante, eu estaria super apaixonada. Esse, por deixar minha pele um pouco mais matificada, eu acho que aqui essa linha já é muito matte, amiga. Sabe? A base já é matte. O corretivo já é matte. O pó já matifica bastante. Então, eu acho que o primer matte não foi a escolha mais certa que eu fiz. Mas, se você tem a pele super oleosa, menina, ele é incrível. Porque ele deixa bem matificado, bem sequinha mesmo. Então, eu acredito que eu vá usar ele em dias mais quentes na minha zona T. Porque eu não apliquei ele na área dos olhos, vocês viram, né? Então, eu fico super tranquilo. Eu apliquei aqui pra disfarçar os poros ou na T e consegui usar tranquilamente, tá? Então, esse é o meu feedback sobre o primer. Agora, o último produto. Converso pra você que eu não queria que fosse o último, amiga. Eu tava com expectativa muito alta quanto a esse produto. Vocês puderam acompanhar aí. Muito, muito alta mesmo. Ele é um pó muito cheiroso, super fino. Que dá um efeito de blur incrível. É assim, instantâneo. A hora que você tá olhando de pertinho é porque a câmera não capta. Mas você tá olhando a base. Onde você aplica ele, ele vai disfarçando os poros. Em um nível incrível. Só que é um pó que eu só vou poder usar nessas áreas. Porque se eu aplicar na área dos olhos, eu sinto que vai matificar muito. Porque na hora que você aplica, ele suga, sabe? Deixa bem seco. Bem seco. Chega até a ressecar. E vocês viram. Se a pele não estiver super hidratada, amiga, vai dar ruim. Então, é um pó que você tem que ter trâmites pra usar, sabe? Lembrando que eu estou falando do meu relato, da minha experiência, tá? Então, assim, volto a estar de outras vezes, com outros produtos, outras preparações de pele. E aí, eu vou falando pra vocês no decorrer dos vídeos, né? Lá no meu Instagram também. Até porque tem outros produtinhos de Fenty Beauty que eu quero conhecer. Então, espero que você tenha gostado desse nosso vídeo de primeiras impressões. Menina, quase deu ruim, hein? Achei que eu ia ter um infarto no meio desse vídeo. Mas deu tudo certo. Gostei de muitos produtos aqui. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado também, tá? Também espero que você já tenha deixado aqui seu segundo, seu terceiro comentário. Mas eu vou te pedir, pra caso você não tenha deixado, me dizer aqui embaixo agora quais foram os seus produtinhos prediletos. Se você já testou, se sua opinião é a mesma que a minha. Ou se agora você ficou mais curiosa ainda em conhecer alguns em específico, algum em específico. Deixe seu comentário aqui, tá? Esse vídeo tem que ser muito bem monetizado, né, menina? Porque a gente investiu pra trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Então, seu comentário, sua interação é de muita importância, tá? Não custa nada, conversa comigo aqui, que eu tô sempre respondendo vocês aqui nos comentários, tá bom? Deixe seu like pra ajudar a entregar ele pra mais pessoas. Envia esse vídeo pra amigas suas. Me ajuda com essa interação, tá? Se inscreva, que estamos chegando em 10k inscritas! Vai ser muito importante pra mim ter você como inscrita aqui, tá? Pra gente bater essa meta, menina. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo cheio de carinho. E a gente se vê no próximo. Tchau!